Oi gente, eu vim gravar esse vídeo hoje bem rapidinho, porque é um vídeo que eu quero agradecer a todos vocês tudo que aconteceu ontem no meu aniversário. Eu gravei um vídeo de manhã no Facebook, bem nesse lugar que eu tô aqui e eu falei, ai gente, fica acordada até meia noite pra me dar os parabéns. E foi impressionante, porque quando deu meia noite, meu Facebook enlouqueceu. Não, eu tenho uma imagem do meu inbox, que eu tentava clicar e eu não conseguia, e eu dei um print na imagem porque eu não acreditava que tinha tanta gente acordada meia noite, muita gente acordada, gente quase dormindo gente que falou, eu tô aqui com o olho aberto e o olho fechado e que ficou lá pra me dar os parabéns. E aí eu ficava aqui sorrindo, eu falava assim, não, eu não tô acreditando isso que tá acontecendo, né? Meia noite e todo mundo assim me dando parabéns, feliz, feliz, feliz. Eu fiz umas pesquinhas aqui de umas coisas que eu tenho pra falar, porque senão eu fico horas aqui falando, né? Aí quando eu acordei no sábado, dia 6, que era o meu aniversário, eu fiz como sempre, né? Quando eu acordo, eu vou pro banheiro, pego meu iPad, vou olhar as notificações e tinha não sei quantas, não sei quantas notificações, teve uma hora que eu consegui dar um print na tela que já tinha mais de 1.050 pessoas que tinham comentado na minha linha do tempo mas gente, foi uma coisa assim impressionante, porque não foi só na minha linha do tempo as pessoas comentavam nos comentários, as pessoas comentavam nos parabéns de outras todas as notificações, todos os comentários bombando e eu fico daqui, eu não quero fazer outra coisa, né? Quem me ligava, eu falava assim, e aí, tá fazendo o que no dia do seu aniversário? Eu digo, olhando meu Facebook, o YouTube, olhando tudo. Aí as pessoas davam risada de mim, né? Como Margarete é bobinha, acho que o povo que não tem Facebook, que não tem rede social, deve pensar, né? Aí, eu não sei se eu consegui ver de todo mundo, eu tentei, tá? Eu toda hora, ontem, o dia inteiro, eu ficava olhando as publicações que iam chegando, chegando às vezes eu conseguia curtir algumas, às vezes não conseguia, porque senão eu não ia conseguir ler se eu fosse curtir tudo. E nessas horas, eu tá dizendo, eu fico com pena de quem não gosta de mim, gente, não deve ser fácil. Não, deve ser fácil, pra quem não gosta de mim, ter que ver overdose de Margarete no Facebook. Tem gente que não consegue resistir à pressão. Mas pra vocês, eu falo, olha, fique feliz que isso só acontece uma vez por ano, né? Já acabou, já passou meu aniversário, estamos voltando à normalidade, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Margarete, hoje não tá sendo fácil para algumas pessoas. Ai, gente, eu dou risada, mas sei, tem dinheiro, mas em compensação, sabe o que é que eu acho? Que tem muito mais gente que gosta de mim e isso é a maior demonstração. Eu fico encantada com tanta gente. Gente, eu acho que tem muito mais gente que me ama do que eu imagino. Porque meu YouTube bombou, meu blog bombou, meu Instagram, até meu Instagram, que quase não tem comentário, tá? Assim, de comentário, Facebook, é o WhatsApp. E aí, eu fiz brigadeiro, fiz almocinho pra gente, fiquei por aqui, ia fazer a unha, não deu tempo, ainda tô com a unha velha. E à noite eu fui pra uma festinha aqui no clube, que já tava programado. Quando eu cheguei lá, os amigos estavam todos reunidos, todo mundo cantou parabéns pra mim. Não, o clube lotadão. E eu cheguei, todo mundo levantou, cantou parabéns e todo mundo ficou olhando. E pra algumas pessoas, isso é mico. Pra mim, eu adoro, gente. Aí fizeram o fila pra me dar parabéns. Ai, eu acho o máximo isso. Ai, eu me sinto, né? No final, já perto de meia-noite, o cantor lá, cantou parabéns pra mim e pra Loriane também, que tava fazendo aniversário. E foi muito legal, muito legal. Ganhei um monte de presente. E eu adoro ganhar presente, todo mundo sabe disso, né? Mas, gente, os presentes que a gente não pode pegar ontem, foram, assim, demais importantes. Olha, vou dizer, né? Aí de noite ganhei um monte de presente. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo. Hoje veio duas amigas passar a tarde aqui comigo. Trouxeram mais um monte de presente pra mim. Então, eu estou um ano mais velha. Eu agora estou oficialmente com 55 anos e super feliz. Quero agradecer do fundo do meu coração toda a energia boa que vocês passaram pra mim. Todos os parabéns. Todos os votos de saúde, de paz, de felicidade, de amor, de dinheiro. Quero deixar agora meu beijo super especial pra todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vocês tornaram o meu dia inesquecível. Foi um dia que eu passei. Não, eu sempre sou feliz, claro. Mas foi um dia que eu vibrei o dia inteiro. Eu celebrei o dia inteiro. Eu ficava encantada. Eu toda hora falava, Bia, pra isso o tanto de mensagem. Eu chorei muito, gente. Eu tive muita mensagem, muito linda. Eu tive vídeos gravados de filha, de amigos. Há vídeos que eu me acabei de rir. Como o vídeo de Liágio. Vou deixar o link ali embaixo, porque foi muito engraçado. Eu ria, ria muito no vídeo dela. Teve vídeo de Evinha com Eder. Não, gente, vocês não sabem, né? Eder é todo mais discreto. E ele apareceu no vídeo. Teve vídeo de amigos, né? Que colocaram no inbox pra mim, cantando parabéns. Teve o vídeo de uma pessoa que botou a família inteira. E acho que é a mãe dela que tava. Ela já bem velhinha. E eles cantaram parabéns pra mim. E no final, a mãe dela fala assim... Eu acho que é a mãe dela, né? Ela fala assim... Te amo, Margarete. Gente, eu me acabei de chorar com isso. Me acabei. Porque uma pessoa naquela idade, já velhinha, pra sentar pra gravar um vídeo, que talvez ela nem entenda direito o que é isso de internet, entendeu? E dizer uma pessoa que ela não conhece pessoalmente, pra ela dizer eu te amo, é porque ela realmente me ama, né? Então é isso. Muito obrigada. Eu sempre falo que eu não sei como era a minha vida antes de ter tudo isso ao meu redor, antes de ter rede social, antes de ter internet, Facebook, Youtube, tudo, né? Ontem eu acho que eu falei assim... Acho que minha vida era meio sem graça antes. E é isso. Muito obrigada do fundo do meu coração. Vocês tornaram o meu dia muito, muito feliz. E com certeza eu vou carregar isso dentro de mim pra sempre. Tá bom? Um beijinho pra vocês. E tenham uma excelente semana. Tchau!